Por causa das obras de drenagem, esgoto e pavimentação da via, esse trecho na Avenida Leonardo Mauché está interditado por 60 dias. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana orientam os condutores. O trecho fica entre a Avenida Duque de Caxias e a Avenida Castelo Branco, na zona sul de Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os condutores terão que fazer desvios no seguinte trajeto. Dobrar à esquerda na Avenida Ramos Ferreira e seguir em frente ou seguir pela Avenida Duque de Caxias em direção às zonas centro-sul e oeste. A obra vai durar 60 dias, os ônibus também farão desvios. Em seguida, seguir o trajeto normal. Portanto, essas são as informações dessa área. Diversos trabalhadores já estão atuando, porque a partir desta sexta-feira, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a via está interditada.